está no ar mais um Associação Pânico. Sabe o teu pai? Pânico no rádio. Estamos de volta aqui na programação com uma presença encantadora. Ela é linda, ela é simpática, ela é modelo e ela é a grande campeã da última edição do reality. A Fazenda está aqui no Pânico hoje. Bárbara Eva. Os bofs gostam disso. Mas é um sofrimento? Mas eu não estou aqui para os bofs, eu estou aqui por mim mesmo. Par na cara. Par na sua patada na cara. Quem quiser que me aceite assim, assim eu estou feliz, assim eu vou ficar. Tem uma hora da noite assim que a luz apaga e fica a escuridão total e ninguém vai ficar olhando. É só tentar não fazer barulho que estava hoje. Entendo. Só o mudo. Então você fazia o que? Você é mais difícil. Muda. Ué, o que que eu ia dar uns gritos no meio do quarto? Mas você não grita? Na vida real você grita? Ah, vamos. Ela grita. Bonita. Adorei. Ela gosta, ela gosta. Eu não sei nem cuspir, meu Deus. Faz muito bem. Eu te ensino, amiga. Cuspir é horroroso. É bom. Depende da hora e do lugar, né, malandro? Muito bem, muito bem. Perguntas, bolas. Eu tenho perguntas, mas você queria saber. A novelia. Eu quero estudar bastante pra isso, pra quando acontecer esse sonho, eu. Tá preparado. Os bárbarozinhos. Tá importando. Posso fazer uma pergunta que você tem? Eu tô de estudar, milhaça? Eu tava vendo aqui, que história é essa que você largou a faculdade de nutrição por causa de bullying? Não, não foi nada disso, não. Não teve nada a ver. Não. Mas você saiu por que? É mesmo, teve essa história. É que essa história rolou. Não, na verdade, essa história foi que eu... Vocês querem saber mesmo? Ah, querida, desabarou. Obviamente. Você fazia nutrição. Eu fazia nutrição e aí eu fiquei com um cara de medicina na faculdade e era o Bambambam, o cara... Bambam? O mais bonito da faculdade. É, que todo mundo queria e aí eu cheguei um dia na escola, na faculdade, o muro inteiro da faculdade, falando Bárbara Evans, nananã, de medicina. Pô, que beleza. O povo é recalcado, né? Como é que, você teve algum lugar fora da fazenda que você mostrou toda a sua habilidade? O cara mudou a sua habilidade sexual? Sim. Caçamba no carro, cachoeira, escorrega, cupade? Escorrega. Não, na verdade, todo lugar é lugar. Quando dá vontade, a gente dá um jeito. Você tá brincando? Cinema já? Não, cinema não. Ônibus. Cinema é bom lá naquele VIP. Uma flauta. No VIP. Flauta no cinema? Ah! Horrível! Flauta. Flauta doce. Flauta doce. Flauta peruana. Flautinha. Flauta doce, velho. Flauta faz parte. Flautinha. Ah, isso é isso. Taylor, que é muito alto. Mas imagina constrangedor, você tá assistindo. Toca mais que o Tamiro Carrilho. Não, você precisa dar um migué. Não, daí você vê uma pessoa tocando flauta do seu lado, não é errado? É a boliviana, é a pequenininha. Eu sei, mas ninguém... Peraí, já foi. Tá, a sua beleza. Eu tô um pouco excitado, e daí? Nada, tá nada. Marcela já tá no WhatsApp. E daí? Fala o mesmo. Tô, tô, assumo. Marcelinha já tá lá. Eu te amo, amor, mas cê tá aí. Ah! Ah, tem que falar. Eu pego hétero, gay, bi, ambicioso e bêbado. Pega de tudo, né? O cara falou que vai aproveitar a vida. Pega de tudo. O cara quer aproveitar a vida. É tudo com B, não é? Imagina o tamanho do bueiro. Olha. Jesus amado. Eu sou flex. Muito bem, meus queridos. Muito bem, meus queridos. Bonitinho. Vambora, vambora. Vambora, vocês querem? Vambora, eu vou de volta. O que que cê quer? É fazer o piadinho do abacatinho. É amigo do garoto justo. Olha o cabelo. Eu vou deixar porque você, porque eu gosto dessa empatia. Simpática. Ó, piadinha pra acabar. Vai lá. Cês sabem o que que é um fulho? Um fulho? É um boiaco no meio. Vai gostar? É um boiaco no meio. Dá paillete. Dá paillete. Dá paillete, boa. É, é, é. Toma, meu. Não, 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 obrigado. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.